Pé no chão Vamos dançar Isto é bom É muito bom Mas isto é bom É muito bom Muito bom É bom, bom, bom Pé no chão Vamos para o ar Batendo o pé Vamos rodar Girando assim Girando as mãos Fecha o bumbum Vamos dançar Isto é bom É muito bom Mas isto é bom É muito bom Muito bom É bom, bom, bom Pé no chão Mãos para o ar Batendo o pé Vamos rodar Gingando assim Girando as mãos Fecha o bumbum Vamos dançar Isto é bom É muito bom Mas isto é bom É muito bom Muito bom É bom, bom, bom Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri